Música Olha só que história triste que nós vamos te contar que vem lá de Maringá e aí é que me dói de verdade um inventor 26 anos de idade o rapaz ele foi testar uma máquina uma máquina de alta pressão e acabou morrendo no meio dessa história Fábio Guilherme, um ótimo dia pra você essa máquina ele mesmo tinha inventado, como é que foi essa história? Muito bom dia pra você também Varoio, bom dia a todos ele sim, de acordo com a família o jovem adorava inventar equipamentos domésticos e aí ele tinha acabado de inventar uma máquina de alta pressão daquelas que a gente utiliza pra lavar as calçadas de casa e aí assim que ele ligou o equipamento ele aumentou a potência no máximo pra testar foi aí que houve uma explosão e um pedaço de cano acabou acertando ali o pescoço do rapaz ele pediu socorro, ele conseguiu correr até a rua pediu socorro pros vizinhos que fizeram de tudo pra salvar a vida do jovem mas quando a equipe de resgate chegou no local ele já estava sem vida, infelizmente a polícia militar esteve no local como a gente vê nas imagens registrou ali um boletim de ocorrência os moradores do Conjunto Requião onde aconteceu essa fatalidade também foram todos pra rua ficaram ali acompanhando todos perplexos com essa tragédia Rivalove, jovem que só gostava de inventar equipamentos domésticos tinha 26 anos, infelizmente morreu Amigos, eu trouxe esse vídeo pra vocês que já é a segunda pessoa que morre manuseando o lavador de alta pressão então amigos, eu peço pra vocês que tomem muito cuidado na hora de mexer na lavadora de alta pressão tá amigos você mexa com cautela pra que não venha acontecer o que aconteceu com esse rapaz de 26 anos, infelizmente mais uma pessoa morre usando o lavador de alta pressão obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo